E aí Marlo, como é que vem a equipe do Sinal de Abril para pegar o time do Beira Mar? Nesse clima bem quente, o Preparo Filho, como é que tá? O Preparo Filho tá bom, realmente eu tô estreando o time hoje, né? Eu não conheço o time, mas vamos pra luta, né? Ganha aquele que se forçar melhor, mas não tem o time favorito. Aquele que corre, que corre atrás da bola e ganha e faz gol, que é o vitorioso. Certo, e como é que você avalia essa competição aqui, esse Cipetão? Não, o Cipetão é o... é o auge, a pessoa chegou ao auge da carreira, né? Então agora é mais uma diversão, entendeu? Eu acredito que todos que já jogaram, estão aqui já jogaram. E eu acredito que também aqui a... O Jonathan já é famoso. Então, só tem que manter esse respeitamento do futebol, isso aí é diversão com seriedade, entendeu? Obrigado, boa sorte.